E Ele é a nossa força, a luz que me conduz, com Ele eu vou a ver. Só Ele é santo, fiel para mim, suas promessas jamais falharão. Jesus, foi a cruz, Seu amor me redimir, contigo eu vou até o fim, e nessa luta eu vou vencer. Mesmo que os dias sejam mais, eu vou vencer. Pois sei que Deus está comigo, e nessa luta eu não estou sozinho, Ele derruba a muralha para nos passar, eu vou vencer. Não vou olhar para trás, vou caminhando para o ar, sem fraquejar. Sem fraquejar. Sem fraquejar. Sem fraquejar.